Boa tarde, pessoal. Então, hoje nós vamos fazer um quibe, tá? Os ingredientes estão aqui, que é o trigo, a carne moída, a cebola, tomate e agora a gente vai bater tudo. Eu gosto de bater no processador, é mais rápido e dá mais liga, né? Ó, minha mão tá limpa, viu? Agora a gente vai colocar o quibe ao soco, a cara que é o trigo, né? Pra misturar bem na carne. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já tiro um pouco, coloco aqui numa outra vasilha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou colocar o sal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma colher de sopa, né? Tempero baiano. Vamos lá. 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 Essa massa, nesse ponto aqui, ó, fica ideal pra fritar. Pra quem gosta de frito e frito, né? Pode usar dessa consistência pra fritar. Pessoal, agora eu vou bater a segunda remessa. Aí daqui a pouco a gente volta montando, tá bom? Ó, pessoal, aqui já passei a carne e o trigo todinho no processador. Ó, agora eu acrescentei mais sal porque ficou sem sal. Agora eu vou experimentar, né? Pra ver se tá... Agora aqui, eu tenho três tomates grandes e três cebolas grandes, que eu vou colocar aqui. Aí é só misturar tudo. Lembrando que é o trigo, a carne moída, o hortelã, pimenta do reino, cebola e tomate. E eu gosto de colocar um pouquinho de alho. Dá o alho aí, Patrícia, por favor. Aí agora a gente vai montar na assadeira, né? Na porta, Patrícia. Aqui eu vou regar só um pouquinho de óleo pra não ficar muito seco. Aqui eu vou pegar só um pouquinho de óleo pra não ficar muito seco. Agora vamos untar a travessa, né? Tá! Vamos lá. E agora é só ir colocando assim, dar uma espremidinha para ficar bem nivelado. Vamos lá. E agora a gente vai dar uns cortes na massa para poder cozinhar por igual. Lembrando pessoal que tem gente que gosta de colocar queijo ou requeijão no meio, quando está montando. Esse corte aqui é só mesmo para poder cozinhar a massa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí agora aqui em cima a gente rega o azeite. E leva ao forno. Quando estiver pronto a gente volta. Então pessoal, esse aqui é meu quibe de forno finalizado. E eu peço que vocês se inscreva, deixe seu like e compartilhe. E uma boa noite para vocês. Tchau. 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 Tchau.